Coisas que eu não faço na Fanbox. Olá, eu sou o Marco Aurelio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1006. Essas coisas que você me vê fazendo aí são bastante básicas. Coisas que um adolescente aprenderia logo na sua primeira semana de skateboarding. E isso eu estou podendo fazer aí porque esta é uma rampa suave. Mesmo sendo suave, dá um certo frio na barriga. Até porque eu não costumo frequentar este local. Porém, na Fanbox da pista de skate, que você já deve estar acostumado porque os episódios costumam ser gravados lá. Lá eu não consigo fazer esta subida parcial de base ou de switch. Eu só consigo fazer de fake ou de nole. E também eu não consigo fazer a subida, perdão, a descida direta. Ou seja, a descida sem colocar o pé no chão. Coisa que aí eu estou fazendo. Realmente, se eu pudesse treinar mais aí, ou então se houvesse alguma outra rampa intermediária, com um grau um pouco mais avançado de inclinação, para ir indo pouco a pouco, ajudaria. Mas desta rampa para aquela rampa da Fanbox, realmente há uma grande diferença. E lá o problema é que você pega muita velocidade quando você desce de cima. Então, sair de cima do skate naquela velocidade é realmente preocupante. Não é propriamente com relação a um tombo. Mas o meu medo, a minha preocupação é com relação a um entorce no tornozelo. Porque por diversas vezes, tendo que sair emergencialmente de cima do skate, ao descer daquela Fanbox, eu realmente senti. Eu dei uma pisada meio torta lá. Então, ali o perigo é esse, sofrer um entorce. Então, eu preciso urgentemente encontrar alguma rampa um pouco mais inclinada do que essa, para servir de treinamento. Para finalmente conseguir encarar aquela rampa lá. Não sei se eu vou conseguir fazer a descida direta, ou a subida parcial de base, nem que seja de base. Não sei, vamos ver. Mas dá muito medo lá, não é fácil. É isso daí, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.